Já voltaram? Eu voltei. Ai, desculpa. Eu não devia. Vony. Está acontecendo alguma coisa? Nada. Acontecendo o quê? Você está me perguntando? Não, se tiver, eu lhe digo. Mas parece que é uma sinuca de brico para a sua conexão, não é? Não. O que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso Vou no meu compasso, danço, não canso, há ninguém por isso Tudo o que eu te peço A Ivone foi embora? Você não me falou nada, Júlia. Mas ela não pediu pra não falar nada, mãe. Júlia, você deixou ela embora sozinha, se sentindo mal? Ela não estava se sentindo mal, mãe. Ela estava com uma dorzinha de cabeça, nada demais. Relaxa, vai. Ah, eu vou ligar pra ver se ela chegou bem. O Dino não está lá em casa, se ela precisar de alguma coisa, o seu pai vai ser incapaz de mover uma palha, né? Alô? Alô, Raul? A Ivone chegou? A Ivone? Ela foi embora pra casa, ela não estava se sentindo bem. Eu... eu sei lá, Silvia. Ai, meu Deus, Raul, custa você ver se a Ivone chegou bem? Custa alguma coisa? Tá, tá bom, Raul, tudo bem. Transfere pro quarto dela, por favor, tá? Alô? Oi, Silvia. Não atendi com a sua voz porque eu estava quase dormindo, tomei um remédio. É, foi uma enxaqueca, mas tô melhor. Pode ficar tranquila. Não, nem vi o Raul hoje. Se ele tá em casa, tá lá, trancado naquele escritório. Pedi a chave da Julinha justamente pra nem incomodar. Ai, mas que coisa insuportável. Todo mundo tem que viver pisando em ovos nessa casa. Não, tá bem, eu tô calma. Tá, querida. Tá, um beijo. Tchau. Dorme bem, tá? Beijo. Bonito isso aqui, hein? Deve ter custado caríssimo. É, é a patrocínio. A Ilana teve muito patrocínio. É que patrocínio, né? Eu conheço o patrocinador. Murilo, olha lá. Vou falar com o Murilo que ele precisava. Mamãe, não perde a chance, né? Seu papai também não. Mas o que que houve, Tônia? Você não viu? Eu não vi minha cara, como é que tá? Eu não tô vendo nada de errado com a sua cara. É porque eu lavei, Perê. Por que eu lavei? Tônia. E que eu tinha que passar uma guia pra quê? Tava toda borrocada, toda des... Olha aqui, vocês ficam me botando pilha. Mas, Tônia, você ficou linda de maquiagem. Você ficou linda. Só tem que aprender a botar direito. Eu ainda fui dar de cara logo com ele. Quem é ele? Que ele, dona Tônia? Ele qualquer um, Perê. Qualquer um. Que tava todo mundo me olhando, tava todo mundo rindo de mim. Ah, não, para, Tônia. Eu duvido que numa festa dessa todo mundo fique parando pra reparar na maquiagem de alguém. A não ser que você esteja falando de uma pessoa especial. Eu tô falando de todo mundo, Perê. Eu tô falando de todo mundo. Não, parou, Tônia. Parou. Para de se botar pra baixo. O que é isso? Não é o fim do mundo errar na maquiagem. Acontece com todo mundo. Acontece até pior. Você lembra uma vez que eu saí com um vestido que a contra-luz ficava completamente transparente? Vocês ficaram fazendo paredinha pra disfarçar? Tem alguma palzinha azul? Só te amo. Tchau, tchau.